Bom, eu posso dizer que, na minha linha de quebra-cabeça, já brinquei de Harari, já peguei o quebra-cabeça dele também para botar aqui dentro da brincadeira. Gosto muito do Harari, Harari faz sucesso porque fala de Sapiens, é momento de falar de Sapiens. Harari é um cara que faz sucesso porque fala da macro-história, momento de falar da macro-história. E, para mim, Harari fez sucesso, especialmente, porque ele fala de revolução cognitiva, da passagem do gesto para a oralidade, que é um buraco da Escola Canadense de Comunicação. E ali ele vai falar coisas que eu tenho usado muito, que é depois da chegada da oralidade da agricultura, da domesticação dos animais, criação das aldeias. Então, Harari, nesse aspecto, ok, bacana, é um cara que está aí. Agora, eu tenho várias coisas, fiz um mergulho no livro do Harari, esse Sapiens, tem uns 20 e tantos vídeos, e não gosto de várias coisas do Harari. Várias coisas, eu acho que ele exagera, pouco científico, muito emocional em várias situações, mistura várias coisas, todo mundo é emocional, eu também, todo mundo. Mas, assim, me dá a impressão, às vezes, que ele construiu o modelo dele dentro de um ar-condicionado e não fez determinados debates com pessoas que estão com problemas que poderiam ser ajudar ele a fazer alguns ajustes lá. Bom, então, Harari é isso. O ser humano tem a sua essência, não sei se eu chamaria de programável. Tem uma música de um brasileiro que diz assim, tudo que respira quer comer. Tem um cara que fez essa música, alguma coisa parecida com isso, não sei o nome do cantor, até botei na minha playlist do Spotify. Então, o ser humano tem uma demanda, como todos os animais, de sobrevivência e de existência. Nós temos a demanda de existência, os outros não têm. Os outros animais só têm demanda de sobrevivência. E, por causa disso, essa essência cria a demanda e aí as ofertas vêm tentar atender isso. Quando a gente entende essa essência, facilita muito, porque a gente não se perde. Exemplo, no momento que apareceu lá aquele Second Life, eu falei, cara, o Second Life não me parece que atende uma demanda humana. As pessoas não querem criar um mundo de fantasia e ficar lá e tal, papá. Já tem um jogo, já tem várias coisas que fazem isso. Para ficar lá passeando, para conseguir, sei lá, arranjar namorada e tal, tem o Tinder, tem coisa e tal, não vai rolar. Não aconteceu. Teve empresa que criou loja e tal, que o ser humano ia para isso, eu achei que não. Por que eu achei isso? Porque eu, de repente, percebi que naquela, que não era uma demanda da essência humana. Um futurista trabalha muito com essa coisa da essência humana. A comunicação de massa, ele está falando da comunicação de massa passada? Comunicação de massa já era. A gente está falando hoje da comunicação de massa, das pessoas que estão interagindo, dos nichos. Então é isso, eu acho que a gente tem aí um debate interessante do seguinte, e o futurista, quanto melhor o futurista conhecer a essência humana, melhor será a projeção que ele vai fazer para frente, porque ele não entra em roubada. O que vocês dizem?